E aí galera, bom dia, boa quarta-feira, isso aqui é uma área de escola, os carros estão em câmera lenta, porque você só pode, nesse horário, andar a 15 milhas por hora, os carros vão como se estivessem quase parando, todo mundo andando aqui na calma, ali na frente ficam os senhorzinhos comandando o tráfego, enquanto tiver a área escolar, a velocidade tem que ser 15. Assim. Em 1,000 feet, turn left. Assim.